O que? Caralho! O que? Ó, a rodoviária tem até sala VIP. Ixi, tá achando o que? Sala VIP, ó. Sala VIP da Água Branca. Tá louco? Fala família Palestrina. Estamos aqui na rodoviária. Ó, ó. Começando a nossa missão da viagem pra BH uma Supercopa. Já já saiu o nosso ônibus. Vão ser umas 8 horas de viagem. 8, 9 horas de viagem. Tá bom? Tô de camisa nova. Coloquei por cima aqui mesmo que eu vim direto do trabalho correndo. Gente, beijo rapaziada. Vamos juntos. Chegando. Ó, os assentos. Vamos dormir, né? Gente. Um cobertinho até, ó. Um cobertinho e vamos dormir. É, amor. É isso. Bora, família. Começou agora, hein? Chegamos aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Tem 7 pessoas convidando pomeiros, paulo. Chegando aqui pela rodoviária. E é isso. A gente vai pra nossa acomodação. E foi uma viagem bem longa, mas a gente veio dormindo no leite. Então... Já estou devidamente estrangeada. Vamos seguir rumo ao Mineirão. Agora deve ser mais ou menos meio dia. E bora. A gente vai chegar cedo pra mostrar tudo pra vocês, viu? Du! Dá um salve aí. Pra cima. Vamos lá. O Edu também está pronto. Bora. Foi de palestra. Ó, família palestrina. Aqui, ó. Torcida de São Paulo. A gente está indo para o setor do Palmeiras. Aqui, ó. Já estamos vendo os São Paulinas. Estão indo confiantes, hein? Espera que não vai dar pra eles, hein? Espero. Aqui, ó. Torcedor de São Paulo. Concentração de trica. A concentração grande aqui de tricas. Olha só. Chegamos aqui já, ó. Ó o Mineirão. Indo em direção a onde está a torcida do Palmeiras. Ó, ali. Pra lá. Tá a torcida de São Paulo. Ó. Tem os São Paulinas ali passando pra lá. E os palmeirenses vindo pra cá. Chegando aqui, ó. Bastante torcedor do Verdão. ali um grande mineiro, big mineiro. E vambora, vambora! Uh! Fala, família palestrina! Vamos! Já estou aqui, ó. Já estamos em frente ao big mineiro. E vamos aí. Avante! Palestra! Seu nome? Gabriel. São José dos Campos. Você veio de São José pra mim, né? São José pra mim, né? São José pra mim. Aí sim, hein? Vamos ser campeão hoje, hein? Quanto? Quanto? 3x0, Verdão. Triga o caralho. Jogo difícil ou fácil? Não, jogo fácil. Contra São Paulo é fácil, é fácil. Não tem essa, não. Aqui é Palmeiras! Clipe de Osasco. Osasco e São Paulo. Avião, ônibus. Vídeo ônibus. Também vi de ônibus. 8 horinha. 8 horinha, dormindo, tranquilo, cheio de energia pro jogo de hoje. E hoje vai repetir o resultado do último jogo, 5x0. 5x0? Desculpa a soberba, mas 5x0. E um deles é do vôlei de bicicleta. Nossa! Gostei! Avante palestra! Vitor, expectativa pro jogo e placar? A expectativa é total, né? Vamos pra cima deles, delas. Com certeza, aí a gente vai trazer mais um campeonato pro currículo. Quanto que vai ser o jogo? Ah, 3x1. Vai ser meio no sufoco, mas 3x1. Boa! Então, mas você tá confiante? Confiante. Tudo bom palmeirante. Você veio de onde? Eu sou de São Caetano do Sul, São Paulo. Veio pra cá de quê? Vim de busão com a família, todo mundo motivado, cantando e alegre com qualquer bom palmeirante. Ah, que lindo! Tamo junto. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Fala pro pessoal, se inscreve então, vai. Escreve, deixa o joinha e vamo que vamo. E vamo fazer e alcançar um milhão de inscritos aqui. Olha isso! Fechou? Valeu, tamo junto. Beijão, abraço. Valeu pra galera. Aí, família Palmeirense. Aqui é a família Vitoraço, direto do Meirão, aqui em BH, representando nossas cores. Vamo pra cima delas. Mas, com certeza, mais um título vai vir pro currículo nosso. Chupa-tricas! 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 Palmeiras! Vamo! Vamo! Tô com meu primo Eduardo. E aí Edu, expectativa pro jogo? Quanto vai ser o placar? Ah, expectativa alta. É, assim, tirando algumas vezes que a gente foi muito superior, passou o trator, 4x0 na final e tal. Sempre é um jogo muito difícil e equilibrado. Mas eu acho que vai ser, assim, 2x1 Palmeiras. No sufoco, mas o título vai pra Barra Funda. Aê! Fala, família! Tô aqui com a... Larissa. Larissa que já apareceu aí nos vídeos. Larissa tá famosa, hein? Tá famosa, hein? Entrevistada pela Globo. Você tá maluco? Você vê, né? Vai, solta o verbo aí sobre o jogo. Vai. A expectativa tá gigante, mas eu acho que como todo palmeirense, a gente tem pé no chão, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, vai ser duro, mas se tudo der certo, a gente vai levar esse título pra São Paulo, pra Barra Funda, vamos fazer uma festa linda lá. 2x1. 2x1? Gol de quem? Arrisca? Gol de... Ah! Merga! Merga! Destrói quase. E eu vou de Flaco Lopes também. Boa! Boa! Boa de palestra! Tamo junto! Tão entrando, hein? Tão entrando, ó. Bora pro portão eu nosso. Bora! Pra cima! A galera, torcida do Palmeiras entrando. Ai! A gente tá indo em direção ao portão E. Galera! Entramos! Vamos! Vamos! Ixi! Vamos! 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 Olha! O nosso lado está muito mais de gloza! Ele tem um o Mascote! IONA!!! O Mascote do Merdão! se dá uma chance! Eu já incrasei de o pote de 가�minha! Há muitos mais para o jogador futebol! Olha, cê é louco, mano! É louro, o que que é agora? Agora essa música é muito boa. Olha lá, o que ele faz? Dei, 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 baixa, baixa, baixa. Não me canso de cantar. Não me canso de cantar. E o palmeiro sempre mal. E o palmeiro sempre mal. Dale porco, 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 dale porco. Estão abrindo a bandeira no Palmeiras. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, nem dá pra ver muito. Meu, só acho que o escudo do Palmeiras já que tá aqui, né? Do lado da torcida. Palmeiras, né? Mas beleza, olha lá. Tá maluco? Isso que é torcida, meu? Que moça que é? Se liga. Meu Deus, que coisa linda. É piada, galera. Que isso? Que maravilhoso. Caralho. Caralho, que isso? Desculpa o palavrão, galera. Que coisa linda. Eles não tem nada. Eles não tem nenhuma bandeira, nenhuma faixa. Que torcida é essa? Não tá acostumada com o final. Já é torcida normal, tinha. Isso aqui é uma torcida de verdade. Tá maluco? Arrepia, arrepia. Tá maluco? Isso é bom, é nem ser. É diferente. É diferente. Qualquer sensação. Olha lá, galera. Vieram com a taça. São Paulo, São Paulo do Brasil. E o Euler trazendo a taça. Campeão Brasileiro. Muito da hora, muito da hora. Palmeiras, Tricas. E olha isso. Tem mais, tem mais aí. Olha isso, olha. Nossa senhora, que maravilhoso. Olha esse mozai. Eles estão entrando em campo, galera. Vamos ganhar porco. Olha que da hora, que da hora, que da hora. Porco. O hino, a moda palmeirense, galera. Meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras. E até o pariu, é o melhor, valendo do Brasil, ele é bom É o capitão, Gustavo Conto, Xerife e do Verdão Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira, pobre, esse povo vai te ver Vamos lá, vamos lá, galera Outro bandeirão, galera Respeita, respeita a torcida do Palmeiras, o maior campeão do país de futebol Tira! Meu Deus, só me mata Sai, o vencedor, o vencedor Como assim, velho? Primeiro que foi na mão ali Não tá contra, cê é louco, problemático do caramba É isso, pra cima, rouba a bola É isso, pra cima, rouba a bola Nada! Nada! Então tá feio esse negócio aí, hein? Meu Deus, tá horrível! Parece muito bêbado, ele tá montando um bagulho. Não pegou que ia ficar gente de merda! É isso, vamos. Contra tudo e contra todos, que esse hábito é um lixo. A gente não quer ganhar, não! Ai meu Deus! Abita o hábito! Final de primeiro tempo, Palmeiras e São Paulo 0 a 0. Final de primeiro tempo, Palmeiras e São Paulo 0. Um jogo muito tenso, ninguém quer perder. Só que é o seguinte, o Palmeiras teve algumas boas oportunidades ali, uma descida com o Mike. Mas sei lá, eu acho que é um jogo muito travadão. Os times tem que começar a jogar mais, tá muito travado. O medo de perder tá muito maior que a vontade de ganhar, entendeu? Mas aqui a torcida tá incentivando, tá plantando. Esse hábito aí, eu não sei, ele já deu 30 cartões amarelos no Palmeiras. Deu um cartão amarelo pro Lopes, aqui no Lopes não fez nada. Depois foi lá dar um pro Abel, não sei porquê, ou foi o árbitro. O Abel é muito fraco, fraquinho, fraquinho. Colocaram o árbitro fracíssimo. Mas não surpreende nada a vida da CBF. O que vem da CBF é dificultoso. Mas é isso, voltar o segundo tempo com raça, com pegada e vamos ganhar esse jogo. O Rony tá de parabéns. Tamo junto. A vó de palestra, festa tá maravilhosa. Não é VOC! Não é VOC! O Rony tá de parabéns! É VOC! O Rony tá de parabéns! Frendo a ponta da chuteira, e vamos pra cima deles! A pinta ao árbitro! Rolou a bola pro segundo tempo da SuperCop aí, galera! Pelo menos o cigarro começou tentando né, se apresentando pro jogo. Vai, vai, vai! Mariana, a gente tinha sido gols! Vamos! É o trem! É o trem! Que merda! 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 Realmente... Veiguinha, não tá chovendo nada! Pelo amor de Deus! Tá sentindo! Posso queimar minha língua, mas ele tá meio mal, João! Galera, acho que mais... Mas vamos pra cima! Entre o João João no lugar do Lopes Como que dá pra ganhar? 28 minutos! Bora! Valeu! A gente tá com gol! É isso! É isso! Não tava com gol! É isso! Isso, eu fico! É isso! É isso, eu fico! Não, eu fico! Eu fico! É isso, eu fico! Eu fiz um aparelho! Meu Deus! Meu Deus, vai com foja, calma! Você tá jogando! Acorda! Meu Deus, o Everton, isso também, pelo amor do Deus, também que você pegou! Pô, impactado! Porque não vai ter os temas ali na final, caralho! Tem que ganhar o jogo, mano! Já tentou o John Jones, o Rafael, o Anny, bom, não gostei! Pra que colocou o Gabriel Menino no canal? Ele pode fazer gol, mas ele não... Não, não! Tirou o Mike, ele tava tendo profundidade! O Gabriel Menino, não tá! Tá, tá voltando agora de lesão, porque não colocou os deles, mandou o Guilherme, o povo, tá só! Eu tô errado, pessoal! Tá certo! Pique pra cima! Lógico, é só pra cima! É só pra cima! Pique 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 pra cima! Galera, final de jogo, 0x0, acha coração, o jogo vai pros pênaltis e, cara, tem que confiar, confiar, o Everton tá pegando, né, voltou, pegando pênaltis, tá catando bem, confiar que os caras vão fazer e o Everton vai pegar e a gente vai ser campeão desse jogo. Vai ser um jogo muito tenso, nossa senhora, foi uma supercopa muito travada, né? Provavelmente os jogos da Supercopa eles são mais soltos, eles estavam muito tenso, o Gabriel é um menino ali, nossa, enfim, acha coração até o final e é isso que as supercopas dá pra concernar, dá maluco que aflição e é isso, vamos pênaltis. Tá até lá do lado de São Paulo os pênaltis. Agora vamos bem, vamos acertar o meio. É isso! Ela também, ela também! Mãe aqui! Ela também! Jogo tenso, e a faxina não vai parar de cantar. Final, o Palmeiras tentou, e é isso. Essa derrota não apaga o trabalho do Abel até agora, o melhor trabalho do Brasil. O Palmeiras é um dos times mais vitórios do Brasil nos últimos anos, e não é a final da Supercopa que vai manchar isso. Foi um jogo equilibrado, um jogo tenso, e é isso, tá bom? Tem muito, começou o ano agora, e é isso, tem muito campeonato para disputar, brasileiro, liberta a Copa do Brasil, tem o Paulista. Beleza, meus amigos? Se você gostou do vídeo, curte, inscreva-se, compartilha, beleza? Ativa o sininho para sempre estar recebendo o vídeo meu. A gente esteve aqui, foi outro afinal, mas o futebol é assim, e é só o começo da temporada, beleza? Tamo junto, família palestina. Tamo junto, é só o começo de recorada, e é isso. Beijo no coração de vocês, tamo junto. Abanjo palestra, sempre, sempre. O ano começou agora pra gente. Tamo junto, abanjo palestra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri